Galera, presta atenção nessa grande promoção do Método B-Way, o melhor curso de inglês da internet. Você tá precisando de inglês? Você precisa conquistar uma vaga no mercado de trabalho? Você precisa do inglês? Você quer uma promoção, mas não consegue porque também não tem o inglês? Presta atenção nessa grande promoção da Semana do Trabalhador. São 50% de desconto no Método B-Way, um dos cursos mais premiados da internet. O curso vai ficar por 12 vezes de R$29,70. Galera, são 50% de desconto. A gente já tá quase no meio do ano e você ainda não conquistou uma vaga de trabalho, não conquistou um aumento, porque não tem o inglês. Tem muita gente que vai passar na sua frente. Aproveita essa promoção, 50% de desconto. Link na descrição, Método B-Way com o professor Jonas Bressan. Grande momento, Linha Giga e Quinaria. E aí, galera, tudo beleza? Quando o diretor vem se justificar e vem se defender em relação às críticas, é porque ele sabe que alguma coisa não tá certa. Porque se ele achasse que fosse só um movimento, ele disse, não, eu tô tranquilo com o meu filme, eu tô de boa, eu tô aqui, ó. Ele não precisava responder, mas ele já está respondendo. Então vamos trazer aqui a resposta das críticas do diretor de Mufasa sobre este trailer polêmico, que já tá com uma rejeição altíssima. A gente vai falar bastante desse Mufasa, porque ele vai representar, eu acho que um novo, uma nova era da Disney. Eu acho que esse Mufasa, ele vai seguir, ele vai dar um novo norte, uma nova estrada pra Disney. E é claro que essa estrada já foi definida pela própria Disney. Qual é? Não sabemos. Mas é o que o Gabriel falou. Imagina você sendo investidor do Rei Leão. O diretor, ele não foi falar porque ele se sentiu incomodado. Claro que ele pode estar um pouco incomodado. Mas com certeza existem outros profissionais, outras pessoas, que também estão incomodadas com essas questões acerca do Rei Leão. Porque o Rei Leão é um tiro certo. Era pra ser um tiro certo pra você fazer caixa. O Rei Leão, ele é um clássico. Então se você vai fazer uma história do Rei Leão, não mexe muito. Porque é a nossa zona de conforto pra gerar caixa pra empresa. É um tiro certo. Todos pensaram dessa forma. Os investidores, os produtores, todo mundo pensou dessa forma. Agora, eu não faço a menor ideia do que o diretor falou. Mas eu tenho certeza que vários telefonemas tocaram para o diretor falar. É, vai lá. Ó, seguinte meu camarada. Vai explicar sim esse Rei Leão. Mas eu não sei qual é a explicação. Porém, tem muita gente... A gente sempre falou da Warner, né Gabriel? A Warner que tem aquelas questões das interferências, né? Interferência do estúdio, de quem paga, dos executivos, até o final do roteiro. Eu acho que a Disney tá caminhando pra isso. Porque as próprias pessoas que estão trabalhando e investindo no produto já não tem a menor confiança se isso vai trazer retorno ou não. E isso impacta em toda essa confusão que a gente tá acompanhando. Exatamente, André. E os dislikes seguem aumentando. Já estamos aqui no dia 1º de maio. Estamos gravando. Já está com 208 mil dislikes. Nós fizemos uma live com a galera da Liga Nerdola. Falando somente sobre esse Rei Leão. E o impacto sobre toda a estrutura, sobre a mitologia. E aqui o Barry Jenkins. Ele vem falar sobre um ponto que a gente discutiu bastante. Tanto nas nossas lives, quanto nos nossos vídeos sobre Mufasa. Que é a animação sem alma. Esse é o grande ponto que iremos conversar no vídeo de hoje. Se você é novo aqui, se inscreva no canal. Seja muito bem-vindo. Dá o joia. Se você já é um velho inscrito, toque aqui. Dá o like e faça um comentário. Comenta o que você achou. O que você achou sobre... O que você acha sobre este modelo de animação. Realmente você acredita que não tem alma? É muito importante a sua opinião. Se não quiser escrever nada, não tem problema. Mas ajuda num comentário, um ponto, uma vírgula, uma exclamação. Ou apenas coloque a palavra do dia, que é vazio. Vá na loja da linhagem. Todas as camisas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com. E aquele recado rápido pra você que precisa de dinheiro. Porque o seu salário acabou. O dia 8, que é o quinto dia útil, está longe ainda. E você tem que usar o cheque especial ou tá usando o cartão de crédito. Está gastando por conta. E aí quando você receber o salário, o salário cobre o cheque especial. E você fica na bola de neve pagando juros pro banco. Você precisa de uma alternativa, porque o seu patrão não vai te dar aumento. E você não tem de onde tirar renda. Tom Dimas é um cara que pode te ajudar. Porque ele desenvolveu várias estratégias que ajudam você a ganhar dinheiro na internet. Não assim como nós, produzindo conteúdo. Mas existem milhares de estratégias. Você não tem nada a perder. Clica no primeiro comentário fixado. Chama o Tom Dimas. Ele já ajudou vários inscritos aqui do canal. E eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Vamos à matéria, galera. Tá lá no site da linhagem Geek, tá? Vamos lá. Seguinte. Ó, bastou a Disney divulgar o trailer de Mufasa para uma enxurrada de polêmicas dominando a internet. O vídeo no canal oficial da Disney já passou 208 mil deslikes e conta com diversos comentários negativos sobre a obra. Muitos desses comentários são sobre o fato da produção apresentar Mufasa sem nobreza. Na adaptação, o pai de Simba não será filho de reis. E isso fez com que os fãs questionassem a qualidade da história. Pois na animação de 1994, é claro que Mufasa carrega uma linhagem geek. Mentira, linhagem real. A turma da Lacrata odeia linhagem. É, em todos os sentidos. Todos os sentidos. Eles odeiam linhagem. A palavra, eles acham um absurdo. É, você fala perto do Lacrola, né? A linhagem... Não, aqueles meninos, não. É, é. Linhagem real. Olha aqui. Não é só isso. Mas alguns fãs também questionaram as expressões e a alma do filme. O diretor da produção respondeu alguns comentários no Twitter, ou melhor, Twitter, até que criticaram a Disney por deixar de lado a magia e focar só no lado financeiro. E muitas vezes ideológico. Vamos aqui, antes de falar da declaração do Barry Jenkins, eu vejo... Eu vejo assim, galera, na boa. Às vezes parece que é só a confirmação de uma sensação que eu sinto. E que eu senti quando eu assisti o Cavaleiros Zodíaco da Crunchyroll. Eu acho bonito, mas não tem alma. E é uma coisa que eu sempre vou falar. Porque o desenho, o anime, o desenho 2D, a Disney nasceu assim. Aquele desenho conseguia transmitir uma magia. É um desenho que te abraçava, não somente no traço, no desenho, na própria animação, mas na trilha sonora, na mensagem, na proposta. Grandes histórias. Hoje, o que sobrou da Disney, de tudo isso que eu falei? Grandes histórias, não tem mais. Magia, não tem mais. Desenho 2D, não tem mais. Belas trilhas sonoras, não tem mais. O que sobrou? A magia foi trocada pela ideologia. Exato. É muito claro. E assim, esse Rei Leão, quando a gente assistiu em 2019, eu já tinha visto isso. Eu sempre vou falar aqui, eu acho bonito visualmente. É um trabalho bem feito de VFX. É interessante. Mas não tem alma, porque animais falando, animais falando em live action, não passam a magia do desenho. Você tem, por exemplo, Patrulha Canina, que nasceu assim. Nasceu assim. Então, você consegue gerar conexão. Você consegue gerar identificação. Rei Leão não nasceu assim. O Mufasa não nasceu assim. O Mufasa nasceu no desenho. Então, quando você transporta isso para o live action, você não tem o mesmo approach. Vou dar um exemplo. O 101 Dálmatas. Cara, quando você assiste o 101 Dálmatas, desenho, e você vai para o live action, é uma pegada completamente diferente. Quem brilha no live action é a Cruella. Por quê? Porque a Cruella é uma vilã muito bem interpretada. Um ser humano interpretando muito bem a Cruella. E você tem os animais em ação, mas não tem aquela magia dos Dálmatas do desenho. Porque quem tem que brilhar no desenho são os Dálmatas. E não tem esse mesmo brilho. Mas mesmo assim, eu ainda gosto do live action do 101 Dálmatas. Mas aqui é exatamente aquele ponto que a gente toca. É uma animação que pode ser legal, pode ser uma bela aventura, mas não tem a alma do Rei Leão. Isso você vê em todos, né? Por exemplo, na Pequena Sereia, o Sebastião não existe. O Sebastião linguado é muito ruim, cara. É muito ruim. Não conversa. É uma mídia diferente. É muito. Muda tudo, pô. Você estraçalha. Você aniquila a magia. Que essa, na minha opinião, é o grande objetivo da nova Disney. Você acaba com a magia. Você acaba com a tradição da velha Disney. Você está querendo fazer uma nova Disney. Você fez. Esse é o resultado. Só que o resultado, não sei se na cabeça, só do militante que está surpreso com o fracasso disso. Porque é ruim. Além de tudo, é ruim. E você tem a documentação provando que é ruim. Qual a documentação? Bilheteria, pô. Ou você acha que um filme 2D do Mufasa não daria muito mais repercussão. Não daria muito mais curiosidade do que o National Geographic. É ruim, galera. Não funciona. E outra coisa, né, galera. O nosso grande e glorioso Barry Jenkins aqui foi diretor de Moonlight, né? É, então. É, eu já... Né? Não estou falando nada. Né? Mas vamos lá. Vamos ver o que Barry Jenkins falou. Abre aspas. Não há nada sem alma em O Rei Leão. Durante décadas, crianças sentaram-se nos cinemas de todo mundo, experimentando pela primeira vez o luto coletivo, se envolvendo com Shakespeare pela primeira vez, através de corredores em inúmeras línguas. um veículo muito potente para a empatia comunitária. Peraí. Eu não entendi absolutamente nada. É uma vontade de parecer intelectual em uma declaração que tem que ser fácil. Cara, eu não entendi absolutamente nada do que esse cara quis dizer aqui. Eu vou ler de novo. Não há nada sem alma em O Rei Leão. Beleza. Durante décadas, crianças sentaram-se nos cinemas de todo mundo, experimentando pela primeira vez o luto coletivo, que é a morte do Mufasa. Sim. Se envolvendo com Shakespeare pela primeira vez, através de corredores em inúmeras línguas. Um veículo muito potente para a empatia comunitária. Essa última frase e nada é a mesma coisa. Boa, cara. Assim, tudo bem. Ele colocou o ponto dele aqui, falando que não tem nada sem alma, mas tem, pô. Tem. É sem alma. Você não tem a mesma... E aqui eu não entendo, né? Ele deveria defender o ponto dele na questão técnica. Falar, olha, a gente está fazendo o possível para tornar os leões, os animais mais expressivos, aprimorando a técnica. Quem sabe a gente chegue em algum momento em que os animais, eles possam ter as expressões dos desenhos animados. Ele poderia falar isso. Só que é sem alma. É ruim. E não funciona. Agora, eu não sei se é a chuva de dislike. E eu tenho certeza, tá? Estou sendo bem educado. Não é só pelo fato de não ter alma. É pelo momento da Disney. É por não ter alma. É pelas mudanças ideológicas, mudanças prováveis na trama, falando que o Mufasa não tem nenhuma espécie de honra. Então, é tudo isso. Nobreza. É tudo isso. Não é só um... Não é um caso isolado. São várias coisas. E assim, a Disney... E aqui a gente sempre falou. A Disney, a partir de agora, vai ter que responder pelos seus... É, como é que... Pelos seus crimes. Pelo seu histórico. Pelo seu histórico. Vai ter que responder, porque as pessoas que consomem a Disney já estão ligadas no que está acontecendo. Ou você tem que ser muito deslocado da realidade pra achar que o público não ia perceber qual é a verdadeira intenção. E o público tá de saco cheio. E aí você tá pegando várias obras consagradas de pessoas que cresceram assistindo, que amam isso. Várias. Várias. Vai chegar uma que a turma vai eleger. Ah, é nessa aqui que a gente vai fazer o nosso estardalhaço. E isso aí é orgânico, tá? Não tem nenhuma... Nenhuma mente, agência, tá? Falando, não, fala isso, fala aquilo. Isso é o público mesmo. É orgânico. Esses dislikes. Não tem ninguém falando pra ir dar dislikes. Isso aqui também é uma besteira. Mas é o direito também do cara. Mas não tem isso. Porque eu acho que o Rei Leão, ele pode ser o estopim de muita gente que vai aguentar a nova Disney, que vai cancelar a assinatura. Fala, não, mexer no Rei Leão, vou cancelar isso. Não vou no cinema. Não vou ver nada. E aí vocês estão... A conta tá chegando. E aí você imagina, novamente, os investidores que lá atrás, o pessoal da Disney tá falando E aí, quem é que vai colocar dinheiro no Rei Leão? Porque o Rei Leão, galera, vocês estão ligados. O último bateu bilhão, tem o sucesso de 94, tem a nostalgia. Pô, todo mundo ia querer uma fatia desse Rei Leão. E aí imagina essa turma vendo o dislike assim, ó, meu Deus. E aí o cara muito deslocado. O que que tá acontecendo? Por que que o Rei Leão... As pessoas não gostam mais do Rei Leão? Aí existe todo o contexto histórico da Disney. Novamente, a conta da Disney tá chegando. As pessoas estão perdendo a paciência. Agora, se o filme vai ser bom ou não, a gente tem que assistir. Mas pelo histórico do estúdio, eu não duvido de absolutamente nada que eles queiram implementar, incrementar a modernidade nessa nova história. Eu quero fazer um exercício aqui com vocês, tá? É um exercício de fofura. Fofura versus realidade, tá? Dá uma olhada no Pumba do Rei Leão de 94. Olha que fofinho. É muito fofinho, né? Agora, dá uma olhada no Pumba do live action. É difícil, hein? Você acha fofo? Esse javali aí? Outro exercício. Dá uma olhada no Sebastião do desenho. Olha que legal, que bonitinho. Agora, dá uma olhada no Sebastião do live action. Eu só trouxe esses dois pra gente poder... Vamos fazer o seguinte, ó. Olha o Simba. Olha o Simba filhote do desenho. Que gracinha. E olha o Simba filhote do live action. O Simba filhote do live action é um filhote de leão real. Ele é até bonitinho, mas não é a gracinha que é do desenho. Mesma coisa o Sebastião e principalmente o Pumba. Quando você tem essa mudança de mídia, você perde, você quebra com a essência da mídia. Por isso que fica muito difícil. Principalmente pro Mufasa, que é um belo personagem, mas não é o Simba. Porque Rei Leão é o Simba. Tá? O Simba é o herói. O Mufasa é o mentor. A gente sabe muito bem que o herói, ele sempre vai ter um holofote. Mas, por exemplo, faz um filme do Morpheus. Do Matrix. Vai dar bom, mas não é o Neo. Você teve aí a série do Obi-Wan Kenobi, que é o mestre do Luke. não é o mesmo sucesso do Luke. Então, assim, existe o herói e existe o mentor. Aqui a gente tá trazendo a história do mentor. Que também tem a sua importância. Mas, para o live action, talvez, a gente esteja presenciando aqui o nascimento de um grande flop da história da Disney. E outra coisa, o Gabriel fez essa comparação, eu faço outra comparação. O que é mais fácil vender? a mochila do Simba de 94 ou a mochila do Simba atual live action? É, boa. Que é produto licenciado. Comercialmente. Claro. Como é que você vai vender? O que é mais fácil? Um live, um action figure do Mufasa, do Scar de 94 ou o leão do live action? Como é que você gera essa conexão? Você pode, aí ó, uma dica aí para o mercado. Você pode pegar todos os bichos do rei leão reais e mudar o nome e vender. Zimba. Coloca o Zimba. É um leão real. Ó, esse aqui é do live action. Opa, aqui é o Mufasa. É um leão. É o Zimba. Ó, é o Tucasa. Aqui ó. Então, para produto licenciado, não funciona esse live action. Justamente porque não tem a característica da animação. Quantos produtos licenciados? quanto que a Disney fez de produto licenciado do rei leão em 94? Até o jogo do Super Nintendo que era difícil pra cacete. E é incrível. Hein? Quanto você acha camisa, lancheira, mochila, tudo? Agora, não dá para fazer isso no live action. Muito bem observado, André. Não tem como fazer isso no live action. Porque você não tem a caracterização do traço com o estúdio que liga a obra. E eu faço outra pergunta. É um leão normal. Que criança que assiste o National Geographic. Exato. Eu não entendo isso, tá? Eu deixo bem claro. Eu, quando saiu a notícia que era live action, eu não entendi. Beleza, respeito os números do live action que fez o rei leão, mas era a releitura do rei leão, tá? É. Esse é o teste de fogo. Esse é o teste de fogo porque aí é uma história nova. Não é a releitura de um... Não é um remake. Ali foi um... Não é nem remake, ali foi uma passada, né? É tudo igual ali. É igual o 94. Aí foi o primeiro. Foi o primeiro de bicho porque a Cinderela, a Pequena Sereia, a Brancadinha tem humano. Então você tem um respiro. No rei leão é só bicho. É, isso aí. Então, é muito difícil. O teste de fogo pra mim de live action de bicho é esse aqui e também o teste de fogo da Disney. Eu tô muito ansioso pra assistir esse filme e ver a repercussão que vai ter. Muito bom, senhoras e senhores. Então coloquem, estamos aqui no... Mais um episódio de pressa pra falir, hein? Coloca nos comentários a opinião de vocês se é sempre muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um tribo se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.